E aí gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos vídeo com alguns frutos, algumas dicas preciosas de maquiagem. Espero muito que vocês gostem, não esqueça de clicar muito, muito, muito no gostei, que é super importante. De se inscrever aqui no canal e de me acompanhar lá no Instagram pra gente ficar mais juntinho, que eu tô sempre por lá respondendo, postando fotos e mostrando o meu dia a dia pra vocês. Então agora vamos lá conferir os principais erros, assim, o que mais as garotas odeiam na maquiagem e principalmente como resolver tudo isso. Então vem comigo! Sempre que a gente vai num casamento ou algum evento que a gente precisa ir super maquiada, mas que é emocionante e que existe a probabilidade de a gente chorar, a gente tem que se prevenir, né? Porque mulher geralmente é uma manteiga derretida. Eu sou, eu vou no casamento e começo a chorar. E aí começa a escorrer, assim, umas lágrimas pretas nos olhos. Então pra evitar tudo isso, é legal você usar sempre máscara de cílios à prova d'água. É lei, assim. Vai no casamento, um evento importante, emocionante, coloca tudo à prova d'água que você puder na maquiagem pra você se prevenir de não ficar lá toda borrada ou leva um lencinho pra você ir enxugando, assim, discretamente, né? Porque ninguém merece aparecer lá toda borrada com lágrimas pretas. Uma coisa que irrita muito, gente, é quando nós estamos prontinhas, maquiadas, belas e formosas, mas precisamos assoar o nariz. E aí, como faz, gente? Como faz? Porque se você for pegar um lencinho ou um papel higiênico e for assoar, vai sair a maquiagem daqui, sabe? Eu sou bem neurótica com isso. Se eu tô muito maquiada e eu preciso só o nariz, eu enrolo o papel higiênico e vou passando, assim, no meu nariz, cuidando ao máximo pra não tirar a maquiagem. Só que tem vezes que não dá, a gente precisa só o nariz. Então por isso que eu sempre gosto de carregar na bolsa um pó compacto junto com as esponjinhas de maquiagem, que aí é só passar no pó e passar aqui pra retocar a maquiagem nessa parte do nariz. Ajuda muito. Não refaz a maquiagem, mas é algo prático pra gente levar na bolsa e pra retocar a maquiagem. E fora que se tiver um pouco oleoso, a gente já tira a oleosidade juntos também. E é, assim, a solução mais viável que eu encontrei. Se vocês tiverem alguma outra solução, comente aqui embaixo. Mas é uma coisa que irrita muito a gente, né? Ninguém merece ter que assar o nariz quando você está toda maquiada. Agora me diz se não dá muita raiva quando você erra um negocinho na maquiagem e você tem a sensação de que vai precisar tirar tudo pra consertar. Dá muita raiva e você pensa até em desistir de fazer a maquiagem, né? Mas muita calma nessa hora. Às vezes, se você passar só um pouquinho de corretivo ou base por cima, você já consegue esconder o seu erro e continuar de onde parou. E às vezes você precisa tirar, mas apenas só ali onde você errou, sabe? Então você pode pegar um lencinho demaquilante ou um disquinho de algodão com demaquilante e tirar só ali naquela área. E aí depois você aplica a base por cima de novo, o pó ou o corretivo. Mas a dica é manter a calma e tentar consertar somente ali onde você errou. Se você ver que não tomou mesmo, aí em últimos casos você tira toda a maquiagem porque isso sim irrita muito a gente, né? Quem nunca estava fazendo uma maquiagem e de repente deixou cair alguma coisa e quebrou? Por exemplo, um pó, um blush, um iluminador, um corretivo, daí quebrou. Isso partiu fosse tudo no chão. Calma, tem solução. Eu já gravei vídeos mostrando sobre isso. Geralmente, quando cai pó compacto, blush compacto, sombras, enfim, que esfarela tudo, você pode consertar adicionando um pouquinho de álcool, tá? O álcool evapora depois, não vai ter problema nenhum você continuar usando a sua maquiagem. Principalmente se for algo assim muito queridinho ou que você pagou muito caro, né? Daí dá muita dó de quando cair no chão jogar tudo fora. Então tem conserto. Eu já mostrei vários vídeos como consertar, tá? Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações pra vocês conferirem quem ainda não viu. Mas não se desespere porque tem solução. O álcool ajuda muito, salva a vida. Agora eu quero ver quem vai se identificar com essa, gente. Limpar os pincéis de maquiagem. Gente, eu odeio. Eu acho que todo mundo que tem pincéis e que gosta de se maquiar, odeia limpar os pincéis. Eu lembro que no início, quando eu tive os meus primeiros pincéis de maquiagem, eu sempre falava, nossa, eu vou limpar toda semana, cada 15 dias, vou deixar eles sempre bonitos. Que nada, gente! Dá muita preguiça. E por isso, eu já gravei um vídeo especial mostrando dicas e truques pra você limpar os seus pincéis. Eu fiz uma receitinha caseira de uma solução pra limpar os pincéis. Aí você só espirra no papel higiênico mesmo e passa ali o pincel, ele tira. Principalmente os pincéis de sombra, que a gente tá sempre usando, cores diferentes, sombras mais claras, sombras mais escuras. E esses são os pincéis que eu mais costumo limpar com mais frequência. Então é só espirrar ali, limpar e ele fica sequinho, pronto na hora, pra você usar na hora. Então fica a dica. É chato, a gente não gosta, a gente fica adiando, adiando. Mas essa receitinha caseira é valiosa. Eu vou deixar o link desse vídeo com outras dicas pra limpar os pincéis aqui embaixo no box de informações também, tá bom? Outra coisa que toda mulher que gosta de se maquiar odeia é quando você vai cumprimentar uma pessoa e acaba transferindo a maquiagem pra roupa da pessoa. Principalmente quando a outra pessoa está com uma roupa clara, né? Que daí dá pra ver super bem, assim, fica super marcado. Gente, é horrível. A solução pra isso é você sempre investir em produtos mate, sabe? Base com acabamento mate, que fica mais sequinho na pele, não fica oleosa. Outro produto que eu amo pra esses casos é o pó translúcido, pó soltinho, sabe? Se a sua maquiagem tá muito oleosa, tá transferindo, passa um pouquinho desse pó, coloca o pincel um pouquinho nele, mas chacoalha pra sair o excesso e aí passa no seu rosto. Isso vai tirar um pouco a oleosidade, também tem aqueles lencinhos anti-oleosidade que você pode passar e depois passar o pó translúcido, porque ele vai dar uma selada, vai dar uma segurada aí na sua maquiagem e consequentemente não vai transferir tanto. Mas é um pouco normal quando você vai abraçar alguém, por mais mate que seja toda a sua maquiagem, se a pessoa tiver com uma roupa branca, difícil não aparecer, viu? E isso dá muita raiva. Então a gente só tem que cuidar um pouco quando a gente for cumprimentar pra não abraçar e ficar encostando e raspando muito, sabe? Mas infelizmente é um problema e a gente que tá sempre maquiada odeia, a gente fica super construgida. É ou não é? Comenta aqui embaixo se você também fica. Delineado gatinho é outro desafio na vida da mulher, gente. É ou não é? Eu consigo fazer depois de muito treino, muita prática, mas tem vários vídeos aqui no canal dando truques, truques diferentes pra você fazer delineado gatinho, postei esses dias, tem vários que dão certo. Se você tem dificuldade, você pode começar com esses truques, tá? Mas a dica principal que eu sempre dou e sempre dei é muito treino, muita prática. Sempre tenta ligar o gatinho com a pontinha aqui da sua sobrancelha. Aí você vai ter um rumo a seguir, digamos assim. Você vai conseguir deixar as duas pontinhas iguais. No começo acaba ficando muito grosso, mas aos poucos você vai pegando a prática e vai fazendo ele mais fininho. Mas treine bastante e assista todos os vídeos, porque tem vários aqui no canal dando dicas de delinear gatinho, tá bom? Mas eu sei que esse é um dilema, assim, das mulheres. Tem muita gente que ama delinear gatinho, mas não consegue fazer, né? Outra coisa que a gente odeia na maquiagem e irrita muito a gente é quando o batom fica no dente. Coisa linda, né? Imagina você tá lá na rua, chega alguém, chega um gatinho e te cumprimenta, você dá aquele sorriso e você fica com o batom no dente. É o maior mico. Então, logo quando você passa um batom, principalmente batom escuro, mas os clarinhos também pegam, né? E também aparece no dente. Então, quando você passa qualquer tipo de batom nos lábios, você pode pegar um pouquinho de papel higiênico, um lencinho e passar por dentro, assim, da boca. Isso vai tirar o excesso de batom que fica, assim, por dentro dos lábios. Que na hora que você sorriu, que na hora que você tá conversando com alguém, acaba transferindo pro dente. Então, tirando isso com o papel, com o papel higiênico ou com o lencinho, vai evitar que você pague esse mico de ficar com batom no dente, né? E é um truque super prático e rápido que, às vezes, a gente esquece de fazer e, por isso, corre risco de pagar mico com batom no dente. Outra coisa que irrita algumas mulheres é passar máscara de cílios. Porque, assim, você passa, se você passa só uma vez, só uma passadinha, assim, da máscara nos teus cílios, não vai dar muita diferença. Pra você ficar com cílios grandes, maravilhosos, volumosos, geralmente a gente tem que ficar lá algum tempinho passando a máscara, né? Várias camadas. O truque é sempre você encostar a máscara de cílios, assim, no aplicador, bem aqui embaixo na sua raiz. Fazer movimentos de vai e vem, assim, de zigue-zague e ir subindo. E isso vai fazer com que deixe os cílios bem separadinhos, que a máscara pegue em todos os fios. E vai fazer com que eles fiquem ainda mais longos e curvados, tá? Essa é a dica. Mas, se você quer uns cílios de boneca bem longo e comprido, tem que ter paciência, porque demora mesmo. Eu tenho vezes que é a parte da maquiagem que mais demora, porque eu quero que fique um cilhão de boneca. E tô com preguiça de colocar cílios postiços, ou não quero colocar cílios pra não ficar tão exagerado. Então eu fico lá, meia hora, passando só a máscara de cílios. Mas faz parte, né? O truque é você sempre pegar da raiz e ir fazendo movimentos de zigue-zague. É tira e quer. Quando a gente chega em casa cansado do trabalho, daquele dia corrido, ou às vezes da balada, que você tá toda maquiada, mega produzida. Tudo que você quer é dormir, é sua caminha, né? Pra descansar. Mas você lembra que tem que tirar a maquiagem. Ai, que maravilha, né? A gente odeia. Mas tem que tirar, né? Não é legal você dormir de maquiagem uma vez ou outra, assim, por ano. Beleza, a gente perdoa, mas não pode. A sua pele agradece muito, principalmente futuramente você vai ver que faz muita diferença. Então é importante tirar a maquiagem. Tem vários demaquilantes disponíveis no mercado. Eu gosto bastante daqueles lencinhos demaquilantes. Porque é super rápido, prático. Você pode levar na bolsa ou no carro. E quando você tá voltando do trabalho, da balada, você já pode ir tirando a maquiagem no meio do caminho, né? Olha só que dica legal. E também, eu gosto muito dos demaquilantes líquidos, bifásicos, de preferência. Porque ele tem um pouquinho de óleo. E ajuda a tirar melhor a maquiagem dos olhos. Principalmente produtos à prova d'água. Então eu sempre tiro com esses demaquilantes líquidos e depois eu lavo a pele com um sabonete líquido também. Pra ela ficar linda, maravilhosa, bem bonitinha, prontinha pra dormir, né? E assim, é algo que a gente odeia, mas que é necessário fazer, né? Infelizmente. E é isso, gente. Essas são algumas coisas que irritam muito a gente na hora da maquiagem. Algumas alternativas pra gente poder driblar isso, né? E continuar linda, maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me contar aqui embaixo nos comentários o que você mais odeia de tudo que a gente comentou aqui no vídeo. O que você mais detesta e o que mais te irrita na maquiagem, tá bom? E se você tem alguma dica ou truque pra compartilhar, não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários. Porque assim a gente sempre consegue trocar bastante informação, não é mesmo? Então eu vou ficando por aqui. Um beijão enorme e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Give me some more